Pessoal, vocês já leram o título mano, meu canal tá falido gente E chupa a sociedade, esse vídeo aqui é pra dizer que quem fala que meu canal tá falido vai tomar no... Exatamente gente, galera, o que eu tenho, alguns comentários, tipo esse aqui ó, tipo esse aqui Canal tá falido hein, mano Tipo assim, porque alguns vídeos meus tipo tem 60 mil visualizações, outros tem tipo 48 Mano, é que assim ó, primeiramente eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e mano, é nóis, vamos chegar aos 19 mil inscritos aí família Primeiramente galera, eu me inspirei naquele comentário ali que botou canal tá falido hein, canal tá falido Porra, essa aqui tá bom hein, mas enfim gente, voltando aqui, estatística do canal mano Tu acha que um canal tem quase um milhão de impressões, tem quase, tem quase não, tem 60 mil 60 mil visualizações por mês mano, cê é louco, cê tá de sacanagem com a minha face? É? Mas enfim galera, mas enfim, brincadeiras à parte mano, tem muita gente que fala Nossa, você está usando o Rack, tem 18 mil inscritos e tem vídeo que tem tipo 100, 200 visualizações Galera, vocês sabem que o YouTube ele é nichado né, quando eu digo nichado é o quê? Quando a pessoa cria um canal e escolhe, nossa eu vou ser youtuber só de Minecraft Então a pessoa vai se dedicar exclusivamente a conteúdos de Minecraft O que não é aqui, o que não acontece no canal O meu canal é de conteúdo diverso Ah, faço unboxing, faço vídeo, bebo Huxaner for prayer ou qual E outras coisas né mano, eu faço muita coisa e eu faço principalmente o que eu gosto, tá ligado? Então, ele não é nichado, ele não é tipo só de um conteúdo Tipo, ah canal só de dica, então ele só, só a dica que eu vou dar Não é isso mano, não é, meu cabelo tá todo bugado, então me desculpa, eu tava de touca Então meu canal não é assim mano, é por isso que ele tem essa, digamos Essa inconstância nos números, nas visualizações e tudo mais Porque é o bagulho que eu gosto de fazer, tá ligado? Então, talvez um dia eu mude isso, talvez Mas por enquanto é o que eu gosto de fazer e eu apresento aqui no canal Tipo, esse vídeo aqui, esse vídeo é um vídeo que não vai dar visualização nenhuma Mas eu tô fazendo porque eu gosto, porque eu queria dar na cara de quem fala que eu tô falido Mano, nós não tá falido velho, inclusive aumentou a monetização esse mês hein Assistam meus vídeos Enfim gente, brincadeiras à parte né, como eu tava explicando Por isso que é importante criar um canal nichado para determinado nicho Ah, vou fazer só react Então eu queria um canal só de react mano, beleza, 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 falou-se e fui Mas o meu canal, como eu falei, é um conteúdo bem diversificado Então vocês podem ver que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo né Eu gosto assim mano, eu gosto assim, eu acredito que é uma identidade para mim mano Para mim, Rafa Nunes aqui, tipo, quem gostar de mim, vai gostar de mim fazendo esses vlogs assim Vai gostar de mim fazendo um react Vai gostar de mim vendo o meu Rock Senna de Flopeia Cupom de desconto na descrição Rafa Nunes Vai gostar de eu fazendo esse tipo de coisa mano E dando pataça no cara de quem fala que eu tô falido mano Nós não tá falido Esse moletom aqui foi comprado com dinheiro do YouTube Então, nós não tá falido mano Tá certo que eu fiz em 5 vezes, mas foi com dinheiro do YouTube né Enfim gente, mas é só para explicar isso mano Que não é assim mano Tipo, quem bota aqui, tipo, ai o canal tá falido O cara tá ganhando uma grana preta enquanto tu fala que o cara tá falido mano Na moral Então, se for para comentar esse tipo de coisa, não comentem A gente fala, sei lá, força Bota a força pro cara Sei lá mano, mas falido Ninguém é falido no YouTube mano Tem espaço pra todo mundo e muito mais mano Enfim Esse vídeo, eu não sei o que eu ia falar Era só pra folgar mesmo mano Não era um clickbait que não é clickbait né Tá certo que aquele comentário faz um tempinho Mas enfim mano, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre que eu tô falido mano Tô falido Vocês viram aí que eu não tenho dinheiro Eu comprei esse microfone aqui ó HyperX, Quadcast S E eu tô falido no YouTube mano Deixa eu tomar mais rocks aqui gente Porque eu tô falido mano Eu tô falido no YouTube Mano, na moral Eu tô falido mano Pera aí Eu vou pegar um rockzinho aqui mano Eu tô falido mano Pera aí que eu vou pegar mais Ah, essa toca eu também comprei com dinheiro do YouTube Mas mano Tô falido Pera aí gente Pera aí que eu vou pegar mais coisa Mas assim ó Gente, eu tô falido Então mano Me desculpa se eu não tiver condições de gravar mais vídeos Mas eu sou um YouTuber falido Ah, e a internet também é de parceria Não pago Mas desculpa se eu sou um YouTuber falido mano Eu não queria dizer isso pra vocês Eu fico muito triste mano Ah, eu acho que essa aliança também eu comprei por causa do YouTube né mano Então, obrigado YouTube Mas eu sou... YouTuber falido mano Brincadeira mano Brincadeira Brincadeira Muita coisa que eu ganhei de parceria né Eu ganho de parceria Ah, mas enfim mano Eu acho muito engraçado quando alguém comendo que eu tô falido mano Tipo, eu sei que meu canal não pega muita visualização mano Mas gente, essa é a moral da história Isso que movimenta E o que me dá Aquela coisa assim que fica Ai, eu meto quando eu sai Que me faz querer gravar mais vídeos Falar tipo mano Eu vou superar Tipo, o Pegasus dos Cavaleiros do Dia Que tá alugado Não, né Tá ligado Ele mano Ele faz elevar o Cosmo Até ele conseguir mano Ele apanha, apanha, apanha Mas quando ele consegue É só meteoro de Pegasus moleque Enfim gente Brincadeiras aí mano Mas Todo mundo que gosta do canal Continuem aí mano Não estamos falidos Estamos longe disso Porque A gente só falha se a gente parar de gravar vídeo E a coisa que não acontece aqui né Então era isso Espero que vocês tenham gostado Dessa Desse vídeo aqui Eu acho que fuzi um pouco do vídeo Eu acho que eu me emocionei um pouco Me desculpem tá gente Me desculpem Humildade sempre Humildade sempre Mas eu não tô falido mano Não tô falido Mas também não tô rico E eu tô longe de ficar rico Então Ai meu Deus Eu tô falido gente Me ajuda Bora maratonar o canal aí Então deixa muito like Valeu Falou Vou gravar mais vídeos Porque eu tô falido mano Meu Deus Tchau